As margens do rio Paraminim, aqui tem a BA903, que liga Paraminim e Eric Cardoso E aqui eu vou mostrar para vocês, olha como é que a cana flecha cresceu, bonita Isso aqui antigamente a gente usava muito para fazer gaiola Mas hoje se usa mais para ornamentação O negócio de gaiola já ficou para o tempo passado Mas tem muita gente aí que usa ainda Olha a cana flecha Se você fazer a ornamentação é bom, essa aqui ainda está verde E essa é da bonita, da roxa Vou pegar uma posição melhor aqui, o sol está atrapalhando Essa é a tradicional cana flecha Segurei, segurei